Salve, salve galera! Estamos de volta! Muitos meses se passaram, muita coisa aconteceu, parece que até o tempo está conspirando para que eu não retome esse canal agora. Ontem deu uma chuva aqui, meus amigos, escorreu água, estragou até a parede que já estava prontinha, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Mas isso não será suficiente para nos impedir. E falando nisso, quem vê esse cenário agora, tá bonitinho a luzinha aqui, pá, acha que foi fácil montar isso aqui? Pois você vai conferir agora um pouquinho de como foi nossa jornada até chegar nisso daqui. Vamos lá! Vou mostrar um pouquinho para vocês de como é que está a bagunça aqui. Olha a praia! Puma acústica, olha só! Essa aqui, elas, as que estavam no escritor ati. Olha o tanto de espuma! É mais alta que uma geladeira. Essa janela aqui, vou envelopar ela também, porque assim, iluminação é boa, mas iluminação tratada. Uma iluminação que você consegue direcionar, que você consegue dizer onde é que ela tem que brilhar, onde não. E não é o nosso caso nessa janelinha. Teremos que envelopá-la, aí eu vou colocar como eu digo no outro vídeo. Vou colocar espuma numa parede aqui, nessa daqui, no teto. E como os senhores podem perceber, eu ainda não rapei barba, nem bigode, cabelo, meu Deus do céu! Eu estou filmando assim por partes, porque não está acontecendo tudo, nem um dia só. Nesse dia aqui, eu estou mostrando para vocês um pouquinho de como é que está a bagunça, quais são os próximos passos. Vamos ver o que vai virar. Salve, galera! Já se passaram alguns dias, eu nem lembro mais o que eu farei no último vídeo. Agora é o seguinte, vocês achavam que a situação por aqui não poderia ficar pior? Dá uma olhadinha nisso, meus amigos. Olha a situação. E agora é o seguinte, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um... Como é que chama aqui, bichinho? É nicho. Nicho é o nome? Então, eu vou fazer um nicho de madeira e vocês vão acompanhar todo esse processo. Vamos lá! Esta será a nossa oficina de trabalho. Aqui estão as madeirinhas que eu vou construir o nicho. Aqui é o suportezinho que vai segurar a estrutura de iluminação e o pinteiro de preto, vai ficar bonitinho e tal. Vamos tirar essa caixa, vamos tirar essas tralhas daqui e vamos começar o nosso trabalho. Aqui estão nossas ferramentas de trabalho. Uma reguinha, se precisar medir algo maior, para cortar, para proteger os olhos. E aí, que eu fico feio. Aqui está o ferramentas de madeira, alguns parafusos para pregar depois. Caixinha de ferramentas que nós vamos usar breve, breve. bicho, no mesmo tamanho dos quadros, eles tem exatamente 22 x 22 cm, então nós vamos obedecer esse tamanho, vamos lá, show, agora vamos para um trabalho braçal, protegeu os olhos, isso aqui é valioso para nós, e lá vamos nós, o profissional trabalhando, aí você acha um bagulho desse pronto na internet por uns 100 em conta, 80 reais, e você acha caro, mas eu já estou na segunda parte da madeira, a primeira parte já foi, e vamos continuar, rapadura é doce, mas não é mole não, isso já ficou pior, agora nós já temos nossas duas partes, e aqui, essas 1, então vamos lá meus amigos, aqui, prontinho galera, nosso terceiro pedaço está pronto, não ficou perfeito, não, mas não, vai ser útil, você está doido, ele me cortou demais, agora é só pregar, vamos lá, bom, pegamos um paninho de chão aqui para não estragar o peso do homem, e agora nós vamos pregar as partes, cartela, pregos, e aí depois para fortalecer, eu coloco um parafuso desse, no meio, ai meu Deus, ai meu Deus, water descrição NÃO REPAREM O MELHibel EXCESSO DE PROFESUSONALISMO Não reparem o meu excesso de profissionalismo, Tá, vamos lá. Não tá 100%, não, sabe? Mas vai servir pra apoiar o que a gente quer. Galera, uma dica de um cara que já tem uma certa experiência. Se vocês precisarem do nicho, será mesmo? Compra na internet. Tchan! Tamo quase lá. Oh, caramba, eu esqueci a cola de madeira. Dá uma folgadinha aqui, hein? Saiu. Agora sim, agora vai. Tchan! Música Agora galera nós vamos fazer a etapa que vai realmente firmar as madeiras Música Parafuso colocado com sucesso, sem detalhes, ficou bem certinho Música Música Tá com saudade da academia? Tá aí, um bom exercício hein? Música 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 Agora vamos para o outro lado que ainda não tem parafus, esse daqui já está firmão Eu quero ver esse negócio rachado Música E terminamos por aqui, nos vemos na próxima etapa galera, que é a etapa da pintura dessa parada Aqui temos álcool, que está no vidro de perfume, com pano limpo O que nós vamos fazer? Vamos borrifar um pouco de álcool Música 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 Música